Oi meninas, tudo bom? Então hoje o vídeo é um vídeo que eu já fiz aqui no canal Eu fiz dois vídeos falando sobre o meu cabelo Mas eu nunca cheguei a fazer um vídeo, é bem antigo, logo que eu comecei Porque quando eu comecei vocês me cobravam muito pra falar do meu cabelo Então eu fiz o primeiro vídeo, só que eu era bem novinha, bem no começo do canal Então o vídeo não tá lá, aquelas coisas legais Falei exatamente assim sobre o meu cabelo, enfim Eu recebi um e-mail de uma leitora, que eu não vou lembrar o nome dela Mas um beijo pra você que mandou o e-mail Ela pediu pra me falar sobre o meu cabelo, fazer um vídeo falando sobre o meu cabelo Porque ela tem o cabelo loiro natural também E ela não sabe assim, a forma que cuida, os produtos Não que ela não sabe, mas é que ela viu usando o shampoo Que ela não sabia se podia usar em cabelo natural, enfim Então bora fazer esse vídeo Eu estou com o meu cabelo natural, liso, sem nada de escova, chapinha Eu vou falar dele um pouco pra vocês Bom, se eu conseguir, eu vou colocar algumas fotos pra vocês aí Quando eu era pequenininha, eu tinha um cabelo muito, muito loiro Que ele era quase branco, de tão loiro que ele era O meu pai, ele tem um cabelo muito loiro Meu pai é loiro, ele é bem branco, assim, olho azul E cabelo muito loiro mesmo E a minha mãe tem cabelo castanho e é branquela também Então eu nasci com o cabelo bem loiro No tempo que eu fui ficando mais velha O meu cabelo foi escurecendo, a cor dele foi escurecendo Pra quem não sabe, o meu cabelo é loiro natural Nunca usei tintura nenhuma nele Não tem progressiva, nada Loiro, liso, natural E ao longo do tempo, o meu cabelo foi escurecendo Isso é normal Tem gente que por ser bem loiro, assim, mesmo O cabelo não escurece tanto Mas no meu caso, o meu cabelo escureceu bastante Do que da cor que ele era Mas isso todo mundo fala que é normal Hoje o meu cabelo, ele tem um tom de loiro quase uniforme Antes o meu cabelo tinha umas luzes naturais, assim Que eram bem bonitas Todo mundo perguntava, falava Nossa, parece luzes de salão E não, eram luzes do meu cabelo mesmo Que tinham uns tons mais loiros, uns tons mais escuros Só que eu nunca cuidei do meu cabelo, assim Nunca fiquei preservando a cor dele Porque eu sempre fui muito relaxada Então, eu nunca, assim, tive um interesse, assim O cuidar, porque eu sempre fui muito desleixada e relaxada Aí depois que eu comecei a ver que o meu cabelo tava escurecendo Lá pros 13 anos Aí eu comecei a me preocupar, comecei a usar shampoo de camomila Gente, eu já fiz várias coisas no meu cabelo Já passei chá de camomila no meu cabelo Já joguei leite no meu cabelo Já usei shampoo de camomila Todas as vezes, assim, que eu fiz esses testes de camomila, essas coisas No começo dava super certo Eu usava um shampoo da Flores e Vegetais Que vem de mercado, em farmácia De camomila Eu usava o shampoo de camomila e o creme de camomila E dava bastante diferença no meu cabelo As partes mais claras do meu cabelo ficavam bem mais claras Mas ao longo do tempo que eu usava Meu cabelo ia acostumando com a química que tinha no shampoo E nem fazia mais efeito Ele não clareava nada, ficava normal E aí ele começava a ficar oleoso Porque quando o meu cabelo acostuma com o shampoo Ele vai ficando oleoso Ele vai ficando, sabe, sem graça O shampoo não faz uma diferença pro cabelo E aí então eu trocava de shampoo Em casa, ninguém liga pra essas coisas Eu compro shampoo de qualquer jeito, sabe Qualquer marca que pega no mercado compra Enfim Então, a gente nem ligava E aí que eu comecei a ir atrás de shampoo de camomila Essas coisas, enfim E eu usava só shampoo de camomila Eu nunca usei shampoo roxo, nada E ao longo do tempo Ele, como eu disse, ele foi escurecendo E quando eu comecei a fazer vídeos Quem quiser dar uma olhada Eu vou tentar pegar algumas imagens Ele era bem, bem loiro E muito comprido Meu cabelo era bem aqui na cintura, assim E hoje eu já dou uma cortada nele E aí eu repiquei E como vocês estão vendo Ele está repicadíssimo Mas eu repiquei Eu repiquei só a frente, gente Não repiquei as pontas Repiquei a frente E as pontas eu deixei reta Bom, enfim O corte é isso Hoje ele está repicado Mas eu não sei se eu vou continuar repicado com ele Porque essa franja pequena Que na verdade não é uma franja Porque ele é dividido no meio Meu cabelo Ela me atrapalha um pouco Assim, na faculdade Eu tenho que ficar usando presilha toda hora Porque não tenho muita paciência Mas enfim Se eu for cortar Eu vou cortar de novo Eu não vou repicar tanto Mas eu vou continuar com o repicado Porque dá um ar de cabelo mais hidratado Saudável, brilhoso, enfim A última vez que eu for cortar o meu cabelo O meu cabeledeiro Sugeriu esse shampoo aqui Da marca Blonde Que é um shampoo matizador De extrato de melissa Que restaura com brilho Com brilho radiante É da marca Opa É da marca London, gente Eu sou assim Meio desligada Pra essas coisas de shampoo Tem a linha Tem o Tem o creme dele também Mas eu peguei só o shampoo Pra ver se ia fazer efeito mesmo No meu cabelo Se ia dar diferença E se eu ia gostar Quando eu voltar lá Eu vou trazer outro shampoo E o creme Porque esse shampoo É muito, muito bom Eu recomendo, gente Pra quem tem cabelo loiro Tanto loiro natural Quanto loiro Que tem química Porque tanto faz Pra cabelos loiros Aqui não fala, ó Não fala nada Que tem que usar Pra quem só tem química Ou pra quem é só natural Porque o meu cabelereiro Faz muitos anos Que eu vou Porque eu Quem corta meu cabelo Porque o cabelereiro O cabelereiro O cabelereiro Que eu Meu Deus Que trava limpa O cabelereiro O cabelereiro Que eu vou Ele me conhece Há muitos anos Eu vou Eu vou Há muitos Muitos anos Então ele não Ia me passar Um shampoo Que não pudesse Usar no cabelo Que não fosse natural Que não fosse loiro natural Confio muito nele E eu tenho certeza Que ele não ia fazer isso Então pode sim Usar Shampoo Matizador no cabelo Loiro natural Mas não pega Aquele shampoo Matizador forte Que acaba Tingindo O cabelo De roxo E de creme Eu uso Esse da Louvel Que é roxo Também Pra cabelos loiros E ele é um roxo Mais pro azulado Tá vendo Esse é um roxo Bem roxão Quase preto E esse é mais azulado E eu uso Esse shampoo E esse creme Condicionador Eu usava o shampoo Da linha da Louvel Também E da Tec Italy O shampoo roxo Eu também usava Mas eu usava A casa 15 dias Porque o shampoo roxo Gente, resseca muito o cabelo Então eu não tinha condições De eu usar todo dia Meu cabelo ficava Parecendo uma palha Então eu usava Uma vez na semana Cada 15 dias Quando eu lembrava Como eu disse Eu nunca fiquei assim Ligando muito O meu cabelo Sabe E Esse shampoo Eu estou usando Todos os dias Esse da London E Eu estou usando Todo dia Porque ele não deixa O meu cabelo ressecado Ele hidrata o cabelo Deixa o cabelo Bem brilhoso E eu fico assim Eu lavo normal Lavo e já enxago Mas o certo seria Você ficar uns 5 minutos Com ele no cabelo Quando eu uso 5 minutos Meu cabelo fica bem mais claro E gente Ele é bem roxo Tá vendo Ele mancha toda a mão Quando você sai do banho A mão fica roxa Assim Porque ele é bem pigmentado Mesmo Já manchou minha mão Aqui e não sai E aí vai sair Só conforme você vai lavando Do meu cabelo Gente É isso Eu não faço nada mais Do que passar Do que lavar Não lavo todos os dias Eu lavo um dia sim E um dia não Porque Eu não tenho necessidade De lavar meu cabelo Todo dia Apesar dele ser misto Para oleoso Eu consigo ainda ficar Um dia sem lavar O meu cabelo Mas E isso é bom Para o cabelo É saudável Não é saudável Você ficar lavando Os cabelos todos os dias Porque a oleosidade Que sai da raiz Quando você fica sem lavar Hidrata o cabelo E é bom essa oleosidade Para o cabelo Que ela nutre Lógico que você não vai Deixar o cabelo oleoso Para fritar pastel Mas Mas tem que Tem que dar um tempo De química para o cabelo Porque shampoo é química Ainda mais shampoo matizador Enfim Quando eu vejo Que o shampoo matizador Que meu cabelo está acostumando Com shampoo Eu lavo Com esse da Euseve É da Euseve Da L'Oreal Paris E eu estou gostando Muito desses shampoos também Ele é o que era liso Tem um liso mais saudável E solto Então quando eu passo ele Eu gosto bastante E quando eu passo ele Às vezes eu misturo os dois O shampoo com esse E o condicionador Com esse aqui também Uso os quatro Às vezes Misturo Mas muitas vezes Eu estou usando Todo dia o roxo Mas quando eu quero Mudar um pouco Porque às vezes Eu enjoa de passar Só um shampoo Às vezes você vê Que não está fazendo Tanto mais efeito Na sua cabeça Então eu troco Eu passo esses Da L'Oreal O condicionador E o shampoo Da L'Oreal Da Euseve E eu gosto muito dele Porque ele deixa O cabelo bem lisão Eu não gosto O cabelo bem lisão Mas é bom Porque ele é próprio Para o cabelo liso Então ele deixa Um cabelo bem mais solto Com brilho E mais saudável De produto Gente é isso Eu não faço hidratação Não tenho spa de cabelo A cada 15 dias Tipo a hidratação Eu nunca fiz hidratação Em salão também Com meu cabelo Preciso fazer esse teste Para ver se dá certo Para ver se muda alguma coisa É isso gente Que eu faço Não tem segredo nenhum O cuidado que eu tenho mesmo É só de lavar o cabelo Todos os dias E quando eu lembro Eu passo um leave-in Que esse é da L'Oreal Também Que eu gosto muito E o sabonete Sabonete E o shampoo E o condicionador Dessa linha Dessa cor da L'Oreal Também é muito bom Achei que deixou A cor do meu cabelo Bem mais viva Bem mais reativada O loiro Então eu gostei também Eu gosto muito Da linha de shampoos Da L'Oreal É... Da London agora Eu nunca tinha conhecido Essa marca Estou gostando muito Vou testar o creme Eu falo para vocês Da Tec Italy O shampoo roxo Eu também gostava bastante Só o ponto fraco É que ele ressecava Muito o meu cabelo Então eu não tinha condições De eu usar ele Todos os dias Porque ele ressecava Muito o meu cabelo Mesmo passando o creme Ficava embaraçado Enfim Bom gente Eu falei demais Do meu cabelo Eu não quero que esse vídeo Fique longo Infelizmente Eu não tenho muito O que falar para vocês São esses meus cuidados É isso que eu faço No meu cabelo Faço uma coisa caseira mesmo Eu não faço nada em salão E eu queria mudar um pouco Se você também é loira Ou se você conhece um pouco Sobre isso Comentem aqui embaixo Dicas de produto Que você usa O que você acha bom O que você acha ruim Enfim Mas então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero que eu tenha tirado A dúvida de vocês Espero que eu tenha ajudado Falando de alguns produtos Que eu uso Bom então é isso Espero que vocês tenham gostado E comentem aqui embaixo Contem a história Do seu cabelo Se o seu cabelo For preto também For castanho Qualquer cor Comentem Deixem aqui abaixo A história do seu cabelo Todo mundo tem uma história Com cabelo Isso eu tenho certeza Então deixa aqui embaixo Porque eu amo saber Eu amo quando Vocês compartilham as coisas comigo Então é isso gente Um beijo Dê um joinha aqui embaixo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo e tchau E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo